Se você procura solução eficiente e sustentável na área de energia, venha conhecer a Viridian. Trabalhamos com sistema de iluminação de alto rendimento e geração de energia solar para estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais. Nosso compromisso é promover o uso da energia elétrica de forma inteligente e racional com tecnologias de última geração. Viridian Ecotecnologia. Sua economia. Nossa energia. Rua Fernando Silva, 190 Jardim Astro. Telefone 3357 7730.